A resposta começa agora na transmissão do Fox Sports. Será uma atração à parte nesse grande duelo. As torcidas das equipes são impressionantes. Não param de cantar um minuto, mas eu percebi claramente que existe uma pressão ainda maior. Todo tempo está lá gritando, incentivando, apoiando a sua equipe. Muito sol, 40 graus, praias lotadas, então o pessoal está se divertindo por aqui. Merecer início de jogo, dificultar a saída de bola, marcando pelo lado do campo. Subir a marcação pra jogar nas costas dos volantes. E dali pode sair o passe decisivo. As equipes estão perfiladas aqui no gramado. Ali o tradicional cumprimento dos jogadores. A torcida faz um barulho realmente muito grande. O árbitro autoriza e a bola rola. abrindo na frente. Afasta ali a defesa. Chegando no ataque. Cortou bem pro meio. Passa bem o Diego. Everton. Aparece o Pará. Lançamento, bola na frente. Everton. Tem liberdade pra criar. Ele lançou aqui, bola! Atenção! E mandando pra fora. Tiro de meta. Árbitro vai lá conversar com o experiente goleiro. Amanhã é de a gente ficar ligado nos canais Fox Sports, hein? A partir de sete e meia da noite tem rodada dupla da Copa do Brasil. E no Fox Sports 2 tem Libertadores na veia. Não percam, hein? Essa é a nossa quarta-feira aqui no Fox Sports. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abrindo na frente Deu um tapa na frente Rompendo a defesa E fazendo o passe Deu uma bela colaborada Olha lá É o susto, não é? Guerreiro Gira de um lado pro outro Aciona no meio Willian Arão É o famoso tapa Toca e sai Abrindo na frente Guerreiro Diego Ribas Eita Manda nele Bola Deu um tapa na frente Bola na frente Já vem lá pelo lado esquerdo Reverre Chutão pra frente Já já vou querer saber A opinião do Rodrigo Bueno Defendeu Como? Eu não sei Mas ele pegou Porque tinha gente na frente Uma bola difícil Que defesa Olha isso Lá na direita A bola é boa Para Rabisca Balança Foi driblado Com facilidade Lá na direita A bola é boa Encerrado o primeiro tempo 0 a 0 Vamos lá A bola rola Divirta-se Vem com a gente Vamos juntos Isso aqui É Fox Sports Vamos curtir O segundo tempo E a bola rola Estamos no 0 a 0 Edmundo O que você está achando do jogo aí Edmundo? As chegadas São perigosas O contra-ataque A velocidade Boas triangulações Tem velocidade Tem transição Tem Agora foram lá E conseguiram tirar Motor turbo Motor turbo ligado Motor turbo ligado Everton Ribeiro Mas ele preferiu o passe Everton Ribeiro Opa Faz uma bagunça ali agora E foi parado com falta Afasta ali a defesa Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Everton Cortou bem para o meio Passa bem o Diego Everton Ribeiro Prendeu a bola Buscou o passe O torcedor aplaude Lá vem bola dentro da área Subiu A bola passa por ele Guerreiro Cortou bem para o meio Passa bem o Diego Se movimenta Cercado por três jogadores Afasta ali a defesa É um jogador alto E que isso também tem Chamado a atenção Da comissão técnica Além de ser considerado Um jogador rápido Zagueira Que chegou atropelando e fez a falta Mauro Guerreiro Voltou Voltou Cercou Desarme feito Agora foram lá E conseguiram tirar Vinícius Júnior Tem liberdade Para criar Ele lançou Que bola Atenção Bruno Henrique Que bolão Everton Ribeiro Bravo Tocaduzi Caba Fox Sports Fiz o serviço direitinho Deixou lá dentro Só para empurrar E colocar a criança Para dormir na rede Toca a música No Fox Sports Gol 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 E o presentinho Que não jogou fora Mandou pra Mandou Apita ao árbitro E o jogo acabou Gol 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 E o Gol E o Gol E o Gol Gol E o Gol Gol Obrigado.